Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o Will, o Will Bank, o Will Card. Fui aprovado no Will Internacional. Será que vale a pena essa conta digital? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Fala galera do canal Cartões de Crédito, Alta Renda, o meu nome é Mayron e eu estou passando aqui hoje para agradecer as dicas do Leandro Vieira pois através dessas dicas eu consegui vários cartões, dentre eles o cartão de crédito Visa Platinum do Bradesco Prime que era um dos segmentos que eu mais desejava até o momento. Obrigado pelas dicas Leandro, sucesso e um forte abraço. Gente, recebi o e-mail do Will devido ao meu pré-cadastro na conta digital Will. Já fizemos dois vídeos falando do Will aqui no canal. E agora eu recebi este e-mail. Will Bank, está pronto para ser Will? Olá Leandro, a boa notícia é que depois de analisar seus dados vi que tem um crédito pré-aprovado para você. Oba! Só que você terá que esperar um pouquinho, pois seu cadastro está na fila para ser Will. Logo seu cartão será liberado e você poderá abrir sua conta. Tudo para ter uma relação mais feliz e descomplicada com o seu din-din. Assim que eu tiver novidades, virei rapidinho avisar, viu? Fique de olho na sua caixa de e-mail. Um abraço, Will. E aí, o que eu fiz? Esperei um dia. No dia seguinte, chegou uma mensagem que eu estava com o cadastro pré-aprovado do Will. Que bastasse então eu entrar com o meu login. Pois bem, entrei no meu login com senha pelo Will. E aparece então esta interface do Will. Olá Leandro, ver perfil. E aí eu posso clicar então em ver perfil e eu terei acesso aos meus dados. Telefone, e-mail, endereço esencial, endereço de entrega do cartão, segurança, que é alterar senha, alterar senha do cartão. Então, ajuda, tire dúvidas com o aplicativo do Will, com a central. Tire dúvidas com o chat do Will. Atendimento via chat do Will também. E sair da conta. E aí, logo na primeira cara da conta digital, o Will aparece conta digital. Em breve, uma conta completa para você. Ou seja, ainda não está liberado essa modalidade. Cartão de crédito, fatura aberta, fecha dia 18 e 12. Limite disponível do cartão. Então, gerenciar cartões, parceiros. Na aba, clicar gerenciar cartões. Abre então o meu cartão Will Bank, pela bandeira Mastercard Internacional. E aí vocês estão vendo, acompanhe a entrega do seu cartão Will. E recebi o meu cartão. Então, caso eu tenha recebido o cartão, eu clico então, recebi o cartão. Agora que você está com o cartão em mãos, é necessário ativá-lo. Digite abaixo o código de segurança do seu cartão Will. E aí eu vou digitar aqui para desbloquear o cartão. Como o cartão ainda não chegou, então eu só estou mostrando para vocês. Caso eu queira habilitar o cartão virtual do Will, não precisa esperar chegar o outro cartão. Eu venho aqui e habilito gerar novo cartão virtual. E assim eu posso fazer compras virtuais com o meu cartão de crédito do Will. Mas, Leandro, eu quero saber o seu limite pré-aprovado no Will. Eu abri a conta, logicamente, nem esperando que seria aprovado o crédito, tá? Então eu não me assustei com o que eu vi. No entanto, já mostrei o limite para o grupo do Black Card Luxo, que o pessoal caiu na risada, né? R$200, exatamente esse limite que foi aprovado. Como o cartão não tem anuidade, a conta não tem tarifa e eu não vou pagar anuidade nenhuma, então eu irei manter a conta e o cartão ativos. Mas eu não irei usar, né? Caso futuramente eu faça alguns vídeos do Will, eu irei mostrar se aumentou o limite ou não, tá? Mas, neste momento, o limite é R$200 no cartão internacional Will. E clicando em parceiros e promoções e descontos exclusivos, por enquanto não está habilitado para mim essa opção, tá? Mas vai entrar aqui promoções no shopping para vocês ganharem desconto usando também o cartão Will pela bandeira Mastercard Internacional. Você pode registrar esse cartão também na Mastercard. Surpreenda, compre um e ganhe o outro, tá? Então, vale a pena, caso o seu cartão tenha limite maior ou igual ao meu, você pode também ser cadastrar e fazer compras com o seu cartão de crédito numa boa, tá certo? Gente, está aí para vocês o Banco Digital Will. O Will é um banco parceiro controlado pelo grupo A Vista e o Pag, tá certo? Agora é A Vista, Will e Pag também. Para quem não assistiu o vídeo ainda, dá uma olhadinha no Banco Digital Will. Oi, vamos falar de coisa boa? Sei que ninguém é igual a ninguém, mas tem uma coisa que tenho certeza que todo mundo gosta. Dinheiro. Ter dinheiro é bom, gastar é melhor ainda. Mas e se relacionar com o dinheiro? Será que também é tão bom assim? Esse assunto pode se tornar um pesadelo em uma única palavra. Duvida? Então lá vai. Bo-li-tos. É, peguei pesado, né? E olha que nem citei outros palavrões como investimentos, poupança, crédito, dívidas e... Você deve estar perguntando. Peraí, quem você pensa que é para vir aqui mexer com o meu emocional desse jeito? Bom, eu sou alguém que quer te estender a mão e mostrar que o dinheiro pode ser seu amigo. Mais que isso, quero que você enxergue que lidar com o dinheiro não só pode, como deve, ser leve e divertido. Porque quando você faz as pazes com esse assunto, suas possibilidades se expandem e seus sonhos se tornam realidade. Você e dinheiro combinam. Só falta se entenderem para deixar essa relação brilhar. E é aí que eu entro. Sou um banco digital que está com você a qualquer hora, em qualquer lugar, no seu bolso, na palma da sua mão. Comigo você tem conta digital que faz seu dinheiro render. Tem cartão de débito e crédito, saque, faz compras no Brasil, no exterior, na internet, onde estiver. Nós estamos juntos. Vou te mostrar que ter contato mais próximo com seu dinheiro pode ser incrível de uma forma leve e tranquila. Porque esse é o meu jeito de ser. Por isso, não importa se você vem de um bairro descolado da capital ou de uma cidade pequena do interior. O que interessa é que estaremos sempre lado a lado. Seja você quem for. Banco digital não precisa ter nariz em pé. Não somos um clube exclusivo. Somos uma comunidade. Evoluímos juntos. Eu estou chegando e quero estar com você nessa jornada. Vamos? Muito prazer. Eu sou o Will. Evoluiu! Gostaram do vídeo? Gostaram da conta digital do Will? Pois bem, está aí disponível para vocês abrirem um cadastro, fazer um pré-cadastro. E se for aprovado no sistema beta, você poderá testar o sistema beta Will Bank aqui no canal. Cartões de crédito alta renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Abraço de hoje vai para a galera toda aí do Nordeste. Recife, ligados aqui no canal. O pessoal de Olinda, ligados aqui no canal. O pessoal da Bahia em peso, ligados aqui no canal. A todos vocês, meu muito obrigado pelo carinho, pela força de todos vocês. Aos inscritos, aos membros, meu muito obrigado de coração para todos vocês aí, tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus! 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 Tchau, tchau.